Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, hoje vamos falar da Bajage, exatamente, Bajage que alcançou um marco histórico aqui no Brasil e eu já fiz um vídeo falando a respeito desse crescimento abrupto da Bajage com uma operação de menos de dois anos e já tá em números bem expressivos aqui no mercado brasileiro, tá? Mas nos últimos dias eu venho conferindo no YouTube toda essa repercussão que tá dando os dados da Bajage, todos os emplacamentos, todos os números de vendas e tudo mais e eu vi uma galera meio que perdida nisso, né? Meio que querendo comparar a Bajage justamente com a Shinerai, meus amigos, exatamente, tá? Então por mais que a gente defenda a diversidade, quanto mais a gente defenda mais modelos aqui no Brasil, com preço mais justo e tudo mais, mas eu acho que não tem muita comparação e também nesse vídeo a gente vai falar de duas motos que já estão em homologação aqui no Brasil, uma pode chegar até o final do ano e a outra até março de 2025, ou seja, março do ano que vem, beleza? Então a gente vai trocar uma ideia tudo nesse vídeo, então eu te convido a ficar nesse vídeo, a se inscrever e deixar o likezão que o YouTube a vez tira a notificação da galera e tira o sininho, então já deixa aqui embaixo o seu comentário e também ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira, beleza? Lembrando que você precisa ir no seguro com o retor Santana, na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, porque o Santana ele tá estourando em fazer seguro pra Bajage também, tá, meus amigos? Então, independente da moto que você for comprar, moto, carro, seja lá o que for, correto o Santana na descrição, tá aqui embaixo, ó, na descrição o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, aqui já tá a matéria bem na tela de vocês, Bajage, né, atinge 10 mil motos vendidas, tá, no país desde 2022, a marca indiana comemora expansão e rede de concessionários, tá? Mas uma coisa aqui que eu quero chamar bastante a atenção aqui pra vocês, que tem muita gente comparando esse desempenho da Bajage justamente com a Shinerai, tá? Eu vi algumas pessoas comparando e eu acho que não tem muita comparação, tá, meus amigos? Eu acho que não tem nem como comparar uma empresa com a outra, por mais que, eu deixando claro aqui, que tem ali a Shinerai e o seu espaço, a sua gama de modelos, mas eu acho que não tem muita comparação, comparar Shinerai, por exemplo, com o Bajage, tá, meus amigos? E eu, até o final do vídeo, vou explicar pra vocês, tá bom? E segundo a montadora indiana, de janeiro a agosto de 2024, foram emplacadas 5.316 unidades, tá bom? E desses modelos estão a Dominar 160, 200 e 250 e também a 400, 250 acabou de chegar, beleza? O que representa um crescimento de 140% aqui, tá, o pulo do gato, tá? Tem alguns criadores de conteúdo ou até pessoas, né, que gostam de acompanhar o mercado também, usando esse crescimento de 140% pra comparar também com o crescimento que a Shinerai também teve, que foi de 139%, tá, meus amigos? Aqui mora um adendo que eu vou colocar nesse vídeo, tá? Eu acho que não tem muita comparação Shinerai com o Bajage, por quê? Primeiro de tudo, né, Shinerai, ela não produz nada, né, ela não produz nenhuma moto, assim, que é dela, por exemplo, vou dar um exemplo, né, a Bajage, por exemplo, ela produz o próprio motor, ela produz o chassi das motos, todos os insumos da Bajage é de produção própria, né, e a Shinerai, não, ela é um catadão de tudo, né, ela importa Lifan, QJ Motors, enfim, né, aquela subsidiária da Honda na China, então, ela é um catadão de tudo, a Shinerai, não tô tirando mérito da Shinerai, longe disso, Shinerai é uma empresa aqui no Brasil que tá fazendo acontecer, tá ganhando mercado, mas o crescimento de uma empresa pra outra, ao meu ver, não tem muita comparação, a Shinerai, ela já tá aqui há tempos no mercado brasileiro, o Bajage acabou de chegar, então, um crescimento, né, desse, comparando, por mais que seja porcentagens, eu acho que não faz tanto sentido, tá, meus amigos? Não faz tanto sentido assim, porque a Bajage, ela tem apenas quatro modelos aqui no Brasil, então, quanto a Shinerai, né, tem nossa vida, a promessa de lançamento da Shinerai tá insana, né, e quando a gente vê no mercado brasileiro uma moto como a SHI 250, que não tem, não teve o lançamento oficial, não tem o próprio manual no site, não tem nada no site da Shinerai, e a gente vê a Shinerai vendendo, a gente já fica um pouco pé atrás, a mesma coisa também é a SHI 175, né, que já tá na loja, já trouxe vídeo pra vocês, inclusive, eu tô pra trazer um vídeo mais delicado, falando a respeito da Shinerai aqui no Brasil também, que tem muita gente me pedindo, e a Shinerai, ela tem ali o seu espaço, mas eu acho que essa comparação de Bajage com Shinerai, assim, não se enquadra muito bem, porque a Bajage, ela tá literalmente despejando dinheiro aqui no Brasil, por causa, né, do mercado brasileiro ser muito promissor, e aqui que mora a diferença, tá, meus amigos? A Bajage, ao mesmo tempo que ela tá despejando, né, muito investimento aqui no Brasil, atingindo esses números aqui que vocês estão vendo, não quer dizer que a empresa é uma empresa boa, nossa, a Bajage é salvadora da padre, sim, ela tem o mérito, ela tem o espaço que ela conquistou, mas se ela tá fazendo isso é porque tá gerando lucro, meus amigos, ó, tá sendo vantagem pra Bajage fazer isso, porque se não fosse vantajoso, a Bajage não faria, meus amigos, não tem como a empresa injetar dinheiro num país, sendo que esse país não tá dando o lucro, o retorno esperado e necessário pra que ela continue avançando, tá? Muito, por decorrente disso, é a revolta que foi sobre esse assunto das revisões serem somente, né, de seis, seis meses, pros novos modelos em diante, aí a Bajage voltou atrás e colocou todo mundo, nada mais que também, ao meu ver, uma estratégia pra ver como que iria ser, né, mas também tem aquele se colar, colou, se ninguém falar nada, a gente deixa ele decidir, mas ele já sabia que ia ter uma revolta nesse quesito. E agora chegamos no clímax, exatamente, até dezembro, segundo últimas informações de bastidores, e também através do Bill Motorker, essa moto aqui que vocês estão vendo tá pra ser lançada no mercado brasileiro, meus amigos, exatamente, essa motinha que vocês estão vendo aqui, ó, a N150, é uma moto mais básica, né, mas ainda assim tem o bendito do ABS, meus amigos, um motozinho 150, não sabemos ainda se no Brasil virá com essa suspensão tradicional, pode ser que venha, pode ser que não venha, tá, mas aqui no Brasilzão, essa moto aqui vai ser um divisor de águas também pra quem quer trabalhar em cima da moto. A Dominar 160 também dá pra trabalhar, né, tem muita gente que compra a Dominar 160 pra fazer os trampos de delivery e tudo mais, mas essa moto aqui já vai ser mais voltada a isso, tá, você pode ver que o banco é em peça única, tem a alça simples, é uma moto com a construçãozinha interessante, não é full LED, né, pelo que eu tô vendo aqui, não é full LED, mas ela tem iluminação em LED, com essa carinha aqui de boneca inflável, né, olha só que motinha sensacional, e além de tudo, tem o disco na traseira e ABS na dianteira, isso, ei! E o que também nos leva a moto que tá pra chegar até março de 2025, meus amigos, essa daqui, rapaz, eu não quero nem ver quando chegar, sério, a baixagem ela vai ter que fazer um, um... Ela vai ter que rebolar, literalmente, pra atender, fazer aquela fábrica lá, dar os pulos dela, porque essa moto, e eles sabem disso, sabe só, o que eu tô falando pra vocês aqui não é nenhum mistério, nossa, eles sabem que essa moto, quando eles lançarem, vai ser um sucesso de vendas, vai ter meio que dar uma escanteada na Dominar 400, não tem como, porque essa é uma moto que ela tem tudo que a Dominar 200 tem, né, e além do mais, tipo, eu não sei nem qual, às vezes eu me atropelo até nas palavras, corrigindo o que eu acabei de falar, essa moto tem tudo que a Dominar 400 tem, mas no corpo da Dominar 200, isso, meus amigos, isso aqui é a receita do sucesso, parceiro, seguramente, é um motor de 40 cavalos, refrigeração líquida, banco bipartido aqui, ó, como vocês estão vendo, é uma moto totalmente street, tá, mas é uma naked, é aquilo, né, eu não sei onde que eles vão enquadrar a NS 400 no futuro, acho que isso, muito por decorrência, seja por isso que esteja demorando um pouco, né, porque eles estão vendo aonde que eles vão enquadrar a NS 400Z aqui no mercado brasileiro, será que vai chamar NS 400Z ou vai chamar uma Dominar 400Z, né, quem sabe, né, mas é uma moto que eu não vou mentir pra vocês, mas essa moto aqui vai ser sucesso, tá, olha isso, que moto sensacional, é uma Dominar 200 bombada, basicamente, tem muita gente que já comprou a Dominar 200, sabendo que a moto era boa, mas essa daqui, meus amigos, olha, não tem como. Mais uma informação aqui, pra quem não sabe, essa NS 400Z lá na Índia, ela é mais barata até que a Dominar 400, e a Dominar 400 tá pra receber uma atualização gigantesca na Índia também, a mídia já tá especulando lá sobre o que pode acontecer, lembrando que não tem nada oficial ainda da própria Bajaj, mas nós sabemos que tudo que tem na NS 400Z vai ganhar na Dominar 400 também, então, né, mas aí, vamos ver como é que vai ser no mercado brasileiro, eu tô muito otimista, comenta aí o que vocês acham, tá, mas também a gente tem que ter o pé no chão, eu acho que, lembrando, né, lembrando, recapitulando aqui, Shinerai e Bajaj teve crescimentos parecidos, mas eu acho que não tem muita comparação de Shinerai com Bajaj, tá, mas aí, não todos credibilizando, a Shinerai também não, a Shinerai também tem seu espaço, mas quando eu vejo uma comparação dessa, fica uma comparação pífia, né, verdade, de uma empresa que tá vindo com tudo, com comparação própria, gigantesca internacionalmente falando, comparando números assim, sei lá, né, fica meio, enfim. Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui, até o próximo vídeo, meus amigos, fui!